Fala galera, hoje eu estou aqui com o Squat Articulado da Total Health Hoje eu vou mostrar um pouquinho a biomecânica e as possibilidades que nós temos de exercício nessa máquina Fique ligado O Squat Articulado é um ótimo aparelho para quadríceps Eu gosto de trabalhar tanto com alunos iniciantes, porque tem um conforto no seu agachamento muito legal Porque tem apoio da lombar e para alunos mais avançados, para você ter aquela progressão de carga segura Um agachamento seguro Vamos lá? Primeiro a Marília vai entrar no aparelho e fazer o agachamento tradicional com as costas apoiadas na lombar Entrou, ela fez, ficou de pé, destrava automaticamente, certo? Fez o agachamento Com a mão direita ela vem, engatou a primeira, já travou o aparelho, desceu Ótimo, agora vamos fazer o agachamento de costas Quem é mais das antigas lembra que o pessoal improvisava esse tipo de agachamento Pode ir entrando Marília Improvisava esse tipo de agachamento aqui Agora temos mais uma segurança Agora foi projetado para isso Está bem apoiada aqui Jogou o glúteo para trás, voltou Jogou o glúteo para trás, voltou Ótimo, ela fez dois exercícios Agachamento com as costas apoiadas Parou em cima Agachamento com as costas apoiadas Sem o apoio de costas Anda mais para trás, vai ficar na ponta do pé E já vamos executar o exercício para a panturrilha Subiu, elevação completa do tornozelo Isso, agora desceu o calcanhar Elevação Aí É isso aí galera É um ótimo aparelho com uma biomecânica muito bacana E te dá várias possibilidades Valeu